Olá a todos, sejam bem-vindos então aqui à minha apresentação, falar aqui um bocadinho sobre a crise energética atual que se vive nos mercados, penso que é um tema que é do interesse de toda a gente, não só para quem investe, mas também do nosso dia-a-dia, portanto para quem enche todos os dias o depósito para ir trabalhar, para quem também consome nas suas casas, por exemplo, gás natural para efeitos de aquecimento, etc. Portanto, é um tema super atual, ainda para mais com as últimas medidas tomadas então pelos Estados Unidos, por exemplo, que libertaram as suas reservas estratégicas de petróleo. Antes de mais apresentar-me, portanto o meu nome é Nuno Mel, como a Diana já disse, sou diretor comercial na XTB Portugal, já estou na empresa desde 2011, tento todos os dias transmitir aqui alguns conhecimentos também aos clientes, já agora para quem nos quiser ver poderá acompanhar webinars diários que nós fazemos, todos os dias pela hora da almoça, a seguir ao mercado americano abrir, entre as 13 e as 4 fazemos um seminário em que precisamente analisamos a abertura do mercado americano e acompanhamos então essa primeira hora de negociação. Bem, não perdem mais tempo, uma vez temos aqui o tempo contado no dia de hoje, começando então aqui por falar um pouco sobre o que é que aconteceu, portanto, em termos de notícias nos últimos meses, nas últimas semanas, basicamente conforme referi, esta crise energética afeta todos os aspectos da economia e dos mercados financeiros. Como é óbvio, hoje vou falar aqui um bocadinho mais na vertente direcionada para os mercados financeiros, que é neste mercado em que a XTB se insere, e nesse aspecto para percebermos realmente qual é que é a importância desta escalada dos preços do petróleo nos últimos meses, numa altura em que estamos já na situação, na estação, aliás, de arrefecimento, na estação do inverno, e acredito que em Espanha esteja ainda mais frio do que cá, mas já começa aqui a chegar bastante frio e, portanto, passamos do inverno e espera-se, portanto, a previsão é que haja temperaturas ainda mais baixas com o continuar do tempo. E, portanto, a Goldman Sachs, por exemplo, um dos maiores bancos de investimento do mundo, espera que a procura de petróleo aumente para 100 milhões de barris por dia. Entretanto, então, eu disse aqui uma nova variável, que foi a nova variante do vírus COVID, SARS-CoV-2, designada pela OMS Omicron. Já iremos falar um pouco disso mais à frente e que veio aqui resfariar aqui um pouco os ânimos em termos de procura global, mas esse será um assunto mais para o final do seminário. Neste slide conseguimos ver aqui um gráfico da Bloomberg, em que basicamente nos dá aqui o grande aumento de preços das matérias primeiras energéticas. Para percebermos aqui as razões por trás desta recente subida de preços, temos de recuar cerca de 20 anos no tempo, no tempo em que a União Europeia introduziu, então, o sistema de comércio das licenças de emissão de CO2, portanto, de dióxido de carbono, de forma a combater o aquecimento global. E foi essa situação que se passou há 20 anos atrás que se está a refletir atualmente nesta escalada dos preços. E, portanto, a forma mais fácil que os produtores e que as indústrias encontraram de reduzir os custos e afastar-se, então, dos combustíveis fósseis, neste caso, por exemplo, do petróleo, foi usar o gás natural como meio de produzir energia. É uma forma mais cara, portanto, mais cara que os combustíveis fósseis, mas resulta em cerca de metade das emissões de CO2 e também de outros resíduos. Portanto, conseguimos ver aqui, então, neste gráfico da Bloomberg a escalada, então, nos preços do gás natural na Holanda, aqui a linha branco, amarelo nos Estados Unidos, que ainda assim teve um rally menos pronunciado do que, por exemplo, no Reino Unido, que está aqui a ver, portanto, a Holanda e o Reino Unido no topo desta escalada. Depois temos aqui a evolução do preço também do carvão a Newcastle e também na China, do Brent e também das emissões de CO2. Falando aqui um bocadinho sobre a crise energética na Europa e também na Ásia, perceber, então, que as mudanças nas políticas climáticas levadas a cabo nos últimos anos são, então, responsáveis por esta crise energética, que tem sido atenuada nos últimos dias pelos fatores que já referi no princípio do seminário, mas que ainda assim continuam a valores muito elevados. Portanto, conseguimos ver aqui que os países na Europa mudaram, então, as suas fontes energéticas ao longo dos anos. Por exemplo, aqui a verde, temos aqui a energia eólica e solar, que tem subido bastante, portanto, nos últimos anos. Reparem aqui a evolução desde 2006 até ao ano atual, 2021. Tem sido uma escalada impressionante. E, por exemplo, o carvão aqui a branco, com este gráfico de barras a branco, que tem vindo a diminuir desde 2006, em que fez aqui o seu pico, tem estado numa tendência também de queda. E está praticamente extinta esta forma de energia, apesar da China ter voltado, então, ao carvão tradicional. Com a construção de mais de 200 fábricas, neste momento, a carvão, isso acaba por, como é óbvio, comprometer as metas ambientais a que se propôs. Mas parecem que, para já, estão aqui um bocadinho a não cumprir, portanto, um bocadinho, como é que eu ia dizer, um bocadinho desligados das metas a que se comprometeram. E, portanto, com esta política da China de conseguir energia a baixo custo, de todas as formas possíveis, comprometem, de alguma forma, também os acordos internacionais a que estavam sujeitos. E, portanto, neste momento, as centrais elétricas convencionais já não estão disponíveis e as fontes de energia renováveis não são suficientemente eficientes. Aliás, tivemos uma quebra, por exemplo, no vento no Reino Unido este ano. Também a própria chuva caiu menos na estação seca e, portanto, comprometeu também, de alguma forma, a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. E, portanto, países como o Reino Unido e também a Alemanha começam, então, a ter aqui alguns problemas. Todas as peças, portanto, parecem aqui encaixar-se umas nas outras. Portanto, preços de emissão mais elevados levam os governos a favorecer fontes de energias menos emissoras, como as energias renováveis ao gás natural. No entanto, surgiu, então, este problema que iremos ver já de seguida. Portanto, as expendiosas licenças de CO2 levaram ao abandono das centrais elétricas convencionais a combustível fóssil. E, portanto, o que aconteceu foi que, no último inverno, houve uma procura bastante grande e houve uma quebra nos inventários. Iremos ver já de seguida também aqui um gráfico dos inventários de gás natural. O verão quente, conforme referi, dificultou a reposição dos inventários porque foram necessários para, por exemplo, arrefecimento, para usar os condicionados. E isso, tudo junto, tem ainda um outro senão, que é a previsão para um inverno bastante frio para este ano de 2021. Conforme referi também, ventos abaixo da média no Reino Unido, um tempo também com sol bastante limitado na Alemanha, baixos níveis de água na Noruega, por exemplo, em Itália, em Espanha, por exemplo, tudo isso contribuiu para limitar a quantidade de energia produzida a partir de fontes renováveis e, para piorar a situação, a Rússia é o único fornecedor de gás natural da Europa e, portanto, a Europa vê-se aqui um bocadinho à mercê dos russos. Também, conforme tinha referido, a China, então, mantém a proibição não oficial da importação de carvão da Austrália e daí ter começado, então, a aumentar essa produção de carvão internamente. E, apesar das inundações da China terem encerrado 60 minas de carvão, pouco depois as autoridades ordenaram as 72 minas para aumentar a sua produção, independentemente dos limites ambientais. Portanto, parece ser o tudo ou nada nesta corrida, então, para conseguir preços de energia mais baixo, que culminou, então, com a libertação das reservas estratégicas de petróleo, como iremos ver, então, mais daqui a pouco. Aqui neste gráfico conseguimos ver, então, um pouco a distribuição das várias formas de energia pela Europa. O Reino Unido, Itália e Espanha dependem muito, então, do gás natural, como podemos ver neste gráfico. O gás natural está ali com as bolinhas verdes. Na Alemanha a cota de gás é bastante baixa, 5 a 15%. No entanto, na Europa Ocidental estamos fortemente dependentes, como é o caso de Portugal e Espanha, também do vento, sol e também das condições hídricas. Portanto, se houver escassez desta energia, as turbinas, a gás e o vapor do carvão entram em funcionamento. Portanto, leva, então, uma procura à crescida, mais uma vez, do gás natural. Aqui conseguimos ver, então, conforme referi, que os inventários de carvão na China estão no seu nível mais baixo desde 2005. Conforme referi também, a China fez aquela... Baniu, não oficialmente, as importações de carvão da Austrália e se agravou a situação e as reservas de carvão das centrais elétricas durarão aproximadamente duas semanas, se não forem reabastecidas. Portanto, o valor mais baixo dos últimos cinco anos. Conseguimos ver, então, a média, esta linha aqui aponteada entre 2016 e 2020, os últimos cinco anos e, aqui, atualmente, os inventários de carvão nesta linha, então, a laranja. Portanto, muito abaixo da média dos últimos cinco anos. Portanto, aqui é um pouco mais daquilo que já falámos, da questão da China. Portanto, não quer aumentar a sua produção interna. tendo, então, em construção mais de 200 centrais elétricas a carvão neste momento. E passemos, agora, então, à questão do gás natural na Europa. Já havia referido há pouco que os europeus estão fortemente dependentes do gás russo neste momento. E é isso que vamos, aqui, então, abordar. Basicamente, os fluxos de gás russo para a Europa deveriam aumentar no início da semana passada. Isto aqui está mal. Não é esta semana. Foi na semana passada. Mas, de acordo com as recentes declarações de Putin, mas isso parece não ter acontecido. Recordar que os preços do gás natural subiram, no ano passado, mais de 500%. Portanto, foi uma escalada impressionante. Os preços do carvão também aumentaram um pouco por todo o mundo, entre 100% e 150% durante esse mesmo período. No entanto, por exemplo, nos Estados Unidos, o petróleo e o gás natural não registaram um rally tão forte como noutros mercados, apesar também dos preços terem subido acentuadamente nos Estados Unidos. E, portanto, vemos, então, aqui a Europa um pouco à mercê da Rússia, com a estabilidade dos fornecimentos, a poder ser afetada não só por fatores políticos, mas também pela capacidade dos gás adultos. E essa é, aliás, uma das razões por que está em construção o gás adulto Nord Stream 2, ou que irá estar em construção, aliás, apesar do processo de aprovação do novo gás adulto estar ainda em curso. Portanto, mas poderá ajudar realmente nos fornecimentos do gás russo para a Europa. Depois, temos aqui também a questão de que, conforme referi, não há provas até o momento que os fluxos de gás tenham realmente começado por parte da Gazprom para a Europa. Isso levou, então, a uma subida dos preços e, também, a Gazprom disse que não venderá fornecimentos de gás adicionais no mercado à vista esta semana, conforme referi, não esta semana, mas foi na semana passada. E, portanto, o inverno mais frio deverá levar, conforme referi, a uma procura acrescida de gás natural. Temos, então, aqui um gráfico que mostra, então, os fluxos de gás natural para a Europa. Conforme podemos ver, então, esse aumento parece não ter sido feito. Aqui conseguimos ver que, mais uma vez, os inventários de gás natural na Europa estão aproximadamente 76%, se vir aqui neste gráfico, portanto, a linha laranja, enquanto a média para esta altura do ano, que está aqui, mais uma vez, na linha aponteada para os últimos cinco anos, este gráfico também é da Bloomberg, deveria andar entre os 80% e 85%, portanto, estamos aqui cerca de 5% a 10% abaixo, em termos de inventários, daquilo que seria expectável para esta altura do ano. Portanto, tudo isto leva, então, são fatores que levam a uma subida no gás natural e vamos ver, já daqui a pouco, também o gráfico, então, do gás natural. Aqui conseguimos ver, então, os níveis de reservas, neste caso, na Alemanha. Também um gráfico da Bloomberg, portanto, 2021 é esta linha aqui azul, que aqui vem, portanto, conseguem comparar com a linha 2020, 2019, 2018, todas elas, então, muito acima da linha azul. Portanto, este inverno será crucial, basicamente, quanto mais baixas forem as temperaturas, mais gás deverá ser utilizado para fins de aquecimento e não para a produção de eletricidade e, portanto, como resultado disso, os preços deverão subir ainda mais. Depois iremos ver, também, daqui a pouco, então, a parte gráfica para ver se poderá estar, então, numa zona interessante para posições de compra no gás natural. Falando aqui um pouco da OPEP, porque tem sido aqui o tema quente nos últimos dias. Basicamente, a OPEP, apagando aqui um bocadinho as últimas novidades, nomeadamente, na sexta-feira passada, a OMS ter declarado a última variante Omicron como preocupante e também a libertação das reservas estratégicas. Portanto, não olhando para estes dois fatores que têm sido determinantes na queda do petróleo na última semana. Antes disso, o Kuwait, por exemplo, não via necessidade da OPEP aumentar o ritmo mensal de produção. Recordo que a OPEP está, atualmente, a aumentar 0,4 milhões de barris por dia, por mês. Portanto, esperava-se que já nesta reunião desta semana, que terá lugar na quinta-feira, dia 2 de dezembro, pudesse haver um novo aumento. Mas grandes economias, como os Estados Unidos ou o Japão, pediram, então, aos produtores de petróleo para que aumentassem a produção, a fim de ajudar a estabilidade dos mercados energéticos. Os países da OPEP não acederam a esse pedido. Disseram que iriam manter as metas traçadas do aumento que eu referi há pouco e que não iriam aumentar para além disso, porque não sabiam como é que iria ser 2022 em termos de procura de petróleo e, agora, o gravamento da pandemia, com a introdução de novas medidas de restrição por parte de vários países, acaba, então, por dar aqui alguma razão à OPEP e, portanto, espera-se até que, na reunião de dia 2 desta quinta-feira, possam-se nem sequer fazer o aumento que estava programado. Em outubro, os países da OPEP aumentaram em cerca de metade do que foi acordado, uma vez que tanto Angola como Nigéria lutaram, então, para conseguir aumentos de produção, apesar de se achar que a Rússia terá aumentado aqui a produção um pouco mais do que o esperado no mês de outubro. Aqui conseguimos ver, então, a variação entre setembro e agosto. De acordo com fontes secundárias, a produção total de petróleo foi a média de 27,33 milhões de barris por dia em setembro de 2021, portanto, superior, então, em 0,49 milhões de barris por dia no mês anterior. Portanto, é o tal aumento que eu referia, que a OPEP tem como objetivo de aumentar, então, de mês para mês, cerca de 0,4 milhões de barris por dia. De setembro para agosto tivemos, então, um aumento de 0,49. Este é o relatório da OPEC de outubro de 2021. Também já saiu de novembro. Portanto, se quiserem consultar, poderão ir ao site da OPEC e retirar, então, este relatório mensal. Este foi, então, o plano da 22ª reunião da OPEC, que ocorreu no mês de novembro. A manutenção das atuais metas de produção. A confirmação, então, do plano da produção e o mecanismo de ajustamento mensal da produção aprovado na 19ª reunião e a decisão, então, de ajustar a produção do tal mensal em 0,4 milhões de barris por dia em dezembro de 2021, de acordo com esta tabela que está aqui ao lado. Mas já se sabe que, entretanto, com as novas variáveis que foram introduzidas, conforme referi, Omicron e também a questão da libertação da reserva estratégica de petróleo, vieram alterar, de alguma forma, então, este compromisso da OPEC. Portanto, vamos ver o que é que irão fazer na quinta-feira. Conforme escrevi aqui, então, a 23ª reunião terá lugar no dia 2 de dezembro, portanto, quinta-feira desta semana. Mas este é o plano, para já, que se mantém e que foi determinado na última reunião, na 22ª, que teve lugar em novembro. Portanto, que se deverá, então, aumentar em 0,4 milhões de barris por dia no mês de dezembro. Penso que esta será uma das perguntas de alguns participantes. Qual é que será, então, a evolução dos preços do petróleo e do gás natural, por exemplo, num futuro próximo? E, portanto, para responder a isso, temos que analisar várias coisas. Uma delas é os inventários de petróleo. E, como sabem, todas as semanas são publicados os inventários, quer do API, quer do EIA. Portanto, se eu for aqui à nossa plataforma, ao calendário macroeconómico, conseguem ver, então, aqui, que hoje, terça-feira, tipicamente é sempre a terça-feira, a não ser que seja feriado nos Estados Unidos e, nesse caso, passa para quarta-feira e o EIA passa para quinta-feira. Mas, portanto, hoje teremos inventários do API. Espera-se um valor de menos 1.6 milhões de barris. Conseguem ver, aqui, então, a evolução para a data que escolherem, para o período temporal que escolherem, dos inventários divulgados pelo API e uma explicação do que é que é estes inventários e o que é que é, também, o API. E, depois, amanhã, quarta-feira, teremos, então, os inventários do EIA às 15h30, como é habitual, que também conseguem ver, aqui, neste gráfico, então, a evolução desses mesmos inventários. E o que tem acontecido é que os inventários de petróleo aumentaram ligeiramente na semana passada, conforme podemos ver aqui, para 1.02 milhões de barris, mas continuam, ainda assim, perto dos mínimos de 5 anos. Portanto, têm sido, realmente, bastante baixos. Mas, as novas variantes, conforme referi, poderão alterar tudo isto. Já iremos ver, também, um pouco mais à frente. Portanto, falando, então, desta nova variante da Omicron, portanto, acho que a maior parte das pessoas que estão aqui presentes já sabem do que se trata. Sexta-feira passada, a Organização Mundial de Saúde chamou, então, a esta nova variante o nome de Omicron. Portanto, até foi interessante, porque uma criptomoeda com o mesmo nome, baseada, então, na blockchain Ethereum, valorizou quase 700% entre sexta e domingo, apenas por ter o mesmo nome da variante. Portanto, se forem ler o white paper, o nome do token nada tem a ver com a pandemia. Portanto, foi apenas por semelhança, por ter o mesmo nome que essa variante valorizou quase 700%, mas isto vem aqui um pequeno à parte. Mas, basicamente, a OMS, então, disse, na sexta-feira passada, que esta nova variante proveniente da África do Sul, dos países da África Austral, é preocupante, e levou, então, o petróleo a um sell-off, que chegou a ser de 12%, juntamente, aliás, com o preço também das ações. Portanto, se olhamos aqui para o gráfico do petróleo, vou por aqui o gráfico diário, cá está, então, esta queda fortíssima no preço do petróleo, 12,60% no preço do fecho, chegou a estar a cair mais de 13%, portanto, foram, realmente, quedas brutais aqui no preço do WTI. Se olharmos para o Brent, a queda é de semelhante magnitude, cá está, então, sexta-feira, e hoje, assistimos, então, novos mínimos no petróleo, aqui no caso do Brent, caiu cerca de 10,5%. E hoje assistimos, então, a novos mínimos no petróleo, ainda agora, está a fazer, então, valores abaixo dos 67 dólares, também num dia bastante negro para os mercados, com a Europa toda a negociar no vermelho, a Ásia também já tinha fechado, então, fortemente negativa, com destaque para o Nikkei a cair quase 2,9%, e Estados Unidos também, com grandes quedas, e o Val-X a valorizar 11,50%, portanto, 11,5%. Portanto, conseguimos ver, então, aqui uma grande queda no petróleo, depois desta nova variante, que foi apelidada de Omicron pela OMS. Os investidores temem, então, que esta nova variante, altamente contagiosa, obrigue os governos, um pouco, por todo o mundo, a decretar novos lockdowns, lockdowns totais, ou então medidas, ou lockdowns parciais, ou novas medidas restritivas mais apertadas. Aliás, isto está-se a ver em todos os países, com destaque para a Áustria, por exemplo, para a Alemanha, mas também para a Estónia, para o Reino Unido, que introduziu a obrigatoriedade do uso de máscara, outra vez, a locais públicos e transportes públicos também. E, portanto, tudo isto acaba por fazer com que, se houver novos confinamentos, novos lockdowns, irá haver uma mobilidade mais reduzida e, consequentemente, uma queda da procura de petróleo. E, portanto, se forem ver, na sexta-feira passada, as ações das companhias aéreas foram as que mais caíram penalizadas, então, pelos investidores, que acham que poderá haver, novamente, uma quebra na procura de viagens. Há umas semanas atrás, o mesmo Goldman Sachs, que já havíamos referido ali atrás, tinha alterado as suas previsões para o preço do petróleo para este ano. O banco esperava que o Brent atingisse os 90 dólares e o WTI 87 dólares até o final do ano, mas já se viu que isso, muito dificilmente, irá acontecer e, portanto, na minha opinião, o caminho de menor resistência continua a ser para a queda. Como iremos ver mais daqui a pouco, nos próximos slides, a previsão para 2022, por parte do EIA, já era de queda para os preços do petróleo e também do gás natural, mas com estas novas variáveis que foram introduzidas, a nova variante do Covid e também a libertação das reservas estratégicas de petróleo, então, eu penso que os targets poderão ser bastante mais abaixo. Aqui neste gráfico conseguimos ver, então, a comparação entre a variante Delta, que acelou os mercados este ano de 2021, a segunda onda da pandemia e a Omicron. Portanto, reparem que a queda desta terça-feira, o dia 2, 30 de novembro, resulta, então, das declarações mais recentes do CIEA ou da Moderna, vai-se lá perceber porquê, não é? Que indica que a eficácia das vacinas atuais, da vacina da Moderna, poderá não ser tão alta quanto esperado em relação a esta nova variante. Como é óbvio, também disse que a alteração à vacina que será necessária para conseguir oferecer proteção às populações para esta nova variante poderá ser feita numa questão de poucas semanas. Como é óbvio, isto é do interesse da Moderna dizer isto, e, portanto, estas declarações valem o que valem, mas o que é certo é que levou os índices novamente a caírem. E reparem que a recuperação do preço do petróleo nas vagas anteriores, portanto, na vaga da variante Delta e na segunda vaga, teve lugar aproximadamente ao 15º dia após o aparecimento da primeira informação. Portanto, aqui nesta zona do 15º dia. E, portanto, eventualmente poderemos esperar aqui uma queda um pouco maior até o 15º dia, e depois, então, uma recuperação no preço do petróleo, mas isto estamos a comparar apenas com o passado, como é óbvio. Portanto, não quer dizer que aconteça ao mesmo. Aliás, as quedas atuais são muito mais profundas do que as anteriores, como se pode ver aqui no gráfico. Mas é um gráfico histórico, comparativo e interessante. Queria-nos dar aqui alguma guia de quando é que poderemos ter novamente uma recuperação no preço do petróleo. Agora, ainda assim, acho que os targets apontados pela Goldman Sachs para o petróleo, para o Brent Crude e o WTI, para o final deste ano, não são, para já, alcançáveis. E penso que o petróleo fechará o ano a valores muito abaixo dos 90 dólares, no caso do Brent, e dos 87, no caso do WTI. Mas iremos ver daqui a pouco, então, a parte gráfica no final do seminário. Portanto, estamos ainda aqui a meio caminho, portanto, estamos aqui no nono dia, após a divulgação, as primeiras divulgações sobre esta nova variante, e, portanto, poderemos ter aqui o continuar das quedas durante mais alguns dias. Falando aqui do último fator, então, a libertação das reservas estratégicas de petróleo, conforme referi, foi outro fator que contribuiu para esta pressão negativa nos preços do petróleo, na sequência, então, da libertação coordenada das reservas estratégicas, quer por parte dos Estados Unidos, China, Japão, Índia e também Coreia do Sul, e a OPEP, com estas libertações, e também com as novas restrições que estão a entrar em vigor um pouco por todo o mundo, sobretudo na Europa, a OPEP prevê um excesso de 400 mil barris por dia no mercado petrolífero, já neste mês de dezembro, que começa amanhã, e espera também um excedente de 2,3 milhões de barris por dia em janeiro e 3,7 em fevereiro. Portanto, excedente de oferta faz com que os preços, como é óbvio, deixam. Ok? Portanto, na minha opinião, o caminho continua a ser de queda, mas, no curto prazo, poderemos ter algumas correções e volatilidade acrescida no mercado petrolífero. A reunião da OPEP é, então, nesta quinta-feira, dia 2. Esperava-se um aumento, de acordo com as metas traçadas, de 0,4 milhões de barris, mas, por tudo isto que referi, eu acho que a OPEP deverá manter a produção inalterada. Aliás, tinham duas reuniões técnicas agendadas, uma ontem e uma hoje, que passaram para amanhã e para quinta-feira, precisamente para conseguirem reunir mais informação sobre a nova variante antes de decidirem qualquer coisa na reunião, então, de dia 2. Mas, na minha opinião, deverão manter a produção inalterada, até porque, face às previsões de excesso de oferta, não faz sentido estamos a aumentar a produção, pelo menos neste mês de dezembro. E, portanto, conforme estava a referir há pouco, este gráfico diz respeito ainda à semana anterior, portanto, ainda sem contar com estas novas variáveis que referi. Esperava-se, então, já há uma semana e meia atrás, que, em 2022, o crescimento da produção de petróleo da OPEP, dos EUA, dos Estados Unidos, peço desculpa, e também de outros países não pertencentes à OPEP, ultrapassa o abrandamento do crescimento do consumo mundial de petróleo e contribui, então, para que os preços do petróleo caiam ainda mais. Recordar também que, ainda para o ano, poderemos ter o petróleo do Irão e da Venezuela a voltar aos mercados, portanto, é mais um fator que deverá pressionar, então, os preços do petróleo em baixo. Além disso, também, a indústria automóvel, portanto, com a adoção cada vez mais generalizada dos veículos elétricos, poderá também ajudar a limitar a procura por veículos com motor de combustão. Aliás, as subidas nas vendas de veículos elétricos este ano foram notórias com quase um terço dos veículos, vinte e pouco por cento dos veículos vendidos, a serem veículos elétricos, o que compara com o valor bastante mais baixo do ano passado, de 2020. Também, em relação ao gás natural, o elevado nível de exportações dos Estados Unidos em 2021, combinado com uma produção relativamente baixa, contribuiu para que os inventários de gás natural aumentassem apenas 960, ou seja, 14% menos do que a média de cinco anos. 960 bilhões de pés cúbicos, e à semelhança do crudo, o preço também deverá subir até o final do ano e depois começar a cair. Mas lá está, com o abrandamento económico, se poderá esperar com a nova variante, isto poderá já não ser verdade, e temos aqui um gráfico, então, da previsão de evolução do preço do gás natural no final deste ano e depois no ano de 2022. Aqui neste gráfico, procurei aqui na nossa plataforma, poderão fazê-lo na parte de análise de mercado, Stock Scanner. Usando aqui o nosso scanner de mercado, poderão pesquisar por, por exemplo, ações do setor energético, equipamento de energia e serviços, por exemplo, gas utilities. Tem aqui, então, várias opções para pesquisar as ações que preferem e depois, dentro de cada setor, procurarem também usar aqui os filtros para restringir aqui um pouco a vossa seleção. Portanto, o PER, o Dividend Yield, o ROE, o BETA, taxa de endividamento, margem de ganho, price to book, etc. Poderão aqui infiltrar a vossa oferta e com base nestes filtros chegaram, então, as melhores empresas de cada setor. Do gás natural, em particular. Tenho aqui algumas ações que selecionar e que possam ser interessantes para quem nos está a ouvir e quiser, por exemplo, comprar ações deste setor. dos dados, temos aqui várias. Por exemplo, a Pioneer valorizou 68% year-to-date, a Exxon 50%, a Ocidental 82%. Portanto, há aqui um ETF também interessante. Portanto, não esquecer que com a XTB podem negociar em ETFs ou ações com comissão de 0%. Não se esqueçam disso. Desde que o volume de negociação mensal não ultrapasse os 100 mil euros, poderão, então, negociar com 0% de comissão. E poderão pesquisar, então, os instrumentos em stocks, aqui, no caso das ações. Não se enganarem e escolherem stocks CFDs, que isto são CFDs, tem que ir aqui à parte das ações. Ou, então, os ETFs, onde temos aqui um ETF também que reúne as melhores ações de setor energético dos Estados Unidos e que valorizou 56% até à data atual. Na Europa, temos a Gazprom, por exemplo, a BP, a ENI, portanto, de Itália. Temos várias empresas também interessantes com valorizações não tão expressíveis como as americanas, mas ainda assim bastante interessantes. E aqui, então, está o filtro que eu vos referi do Stock Scanner. Temos aqui, então, os vários setores. Poderão pôr apenas o setor do petróleo e do gás, se quiserem. que está aqui. Dá-vos aqui a lista de agendas de ações disponíveis por país. Depois podem estacionar por país também. Podem estacionar aqui os vossos filtros e restringir, então, a vossa seleção de ações para depois, então, analisar tecnicamente uma a uma. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto